Nação, entra em campo pra comprar o Campeonato Carioca na Flá TV+. Fala, Thiagão. Tem um recado pra você e pra nação, que agora a nação vai entrar em campo. Pra comprar o Campeonato Carioca na Flá TV+. E comprando na Flá TV+, o Flamengo fica mais forte. Sabe por quê? Porque todo o dinheiro arrecadado vai pro futebol do Flamengo. Mais uma coisa, todos os jogos do Campeonato ao vivo, inclusive dos aniversários. Bora perder não, hein? Vamos junto! E nos Jogos do Flamengo, tem aquela transmissão rubro-negra que acompanha as emoções do torcedor. Fala, nação rubro-negra! Está no ar mais um programa das embaixadas e dos consulados da nação. Hoje nós vamos conhecer dois consulados, o Flachonados e o Crateus. O consulado Flachonados fica em Vale Encantado, Vila Velha e Espírito Santo. Em 2016, alguns torcedores se reuniam no famoso Bar do Ronaldo para assistir aos Jogos do Mengão. Três anos depois, eles tiveram a honra de se tornar um consulado. Com 180 integrantes, ainda lutam para virar uma embaixada. Fala, galera! Carlos da Flachonados, Vale Encantado, Vila Velha e Espírito Santo. Vou contar para vocês um pouquinho como surgiu a Flachonados. A história da Flachonados começa em 2016, quando um grupo de torcedores que acompanhava os Jogos do Flamengo no Bar do Ronaldo, em Vale Encantado, Vila Velha e Espírito Santo, soube que o Flamengo iria sediar vários jogos no estádio Kleber Andrade. De início, começamos alugando uma van para cerca de 10 a 15 pessoas, para que todos pudessem ir junto ao grande evento. torcíamos e vibrávamos com cada vitória. E para marcar essa união, resolvemos confeccionar algumas camisas. E assim nasceu a Flachonados. A nossa torcida hoje conta com cerca de 180 integrantes, sendo que 20 sócios torcedores ativos do Flamengo. Em maio de 2019, após três anos da nossa primeira reunião, Tivemos a honra de nos tornarmos consulados e estamos trabalhando para nos tornar embaixada. Ainda não temos sede, mas seguimos nos reunindo no Bar do Ronaldo, Flamenguista roxo e que nos dá todo o apoio necessário. Com a nossa união, fazemos várias ações sociais com o intuito de ajudar os mais necessitados. Já realizamos campanha do agasalho, doação de sangue, festa das crianças, arrecadação de alimentos para as pessoas necessitadas. Um dos momentos mais emocionantes para a nossa comunidade foi a conquista da Libertadores e do Brasileirão em seguida. Aqui, como em todos os lugares, a torcida foi a loucura. Fechamos ruas, fizemos buzinaço e até hoje comemoramos esse tiro. E para encerrar, um trechinho da nossa música que diz Flamengo é paixão que contagia. Abraço a todos, saudações do Domegas. Agora vamos saber tudo sobre o consulado Crateus, que fica na cidade de Crateus, no Ceará, a 350 quilômetros de Fortaleza. Com um ano e meio de existência, o consulado tem sede própria e possui cerca de 100 membros ativos. Olá nação, aqui quem fala é Betinho, fundadão do consulado Crateus, na cidade de Crateus, no Ceará. E dizer que estamos engajados nessa campanha, nesse projeto maravilhoso das embaixadas e consulados. Nosso consulado tem aproximadamente 100 pessoas, 100 membros ativos, que todos em um foco só, em uma ideia só, em um objetivo só, é ajudar o clube de regatas do Flamengo. Nada do Flamengo, tudo pelo Flamengo. Nosso lema é esse. E vamos apresentar alguns eventos, algumas festas, algumas ações solidárias que a gente promoveu. Destacar os eventos da Flamengo da Crateus, em um ano e meio de vida, o destaque principal foi o Natal Solidário de 2019, antes da pandemia, que teve as presenças do Zinho, Angelinho, Albina, Jônatas, todos os jogadores ex-campeões do Flamengo. E foi uma festa maravilhosa, onde a gente conseguiu arrecadar mais de duas toneladas de alimento. Olá amigos, consulado Crateus. Queria aí a galera aí, né, pra doar um quilo de alimento, deixar aí no seu bar, né, do Natal Solidário. Então galera aí de Crateus, vamos ajudar aí a quem precisa doar um quilo de alimento. Só deixar aí no bar do meu amigo, o Netinho. Que o Flamengo tá aí cheio de alegrias, de vitórias, de conquistas, e que continue assim. Que venham tantos outros anos e que vocês continuem aí nesse momento maravilhoso com o nosso Flamengo. Grande abraço aí pra todos vocês. Parabéns e saudações rubro-negras. Com o passar de 2019, veio a pandemia e não pode mais a gente estar efetuando, fazendo esses eventos. E prejudicou bastante, mas a Flamengo está forte, firme e forte, pra continuar o trabalho, o calendário, mesmo com as dificuldades, pra gente dar sequência no projeto. Quanto mais dificuldade, mais fortalecida a Flacateus vai estar. E dizer, agradecer também ao nosso padrinho, da nossa torcida, o Ronaldo Angelinho é o padrinho oficial da Flacateus. Desde já a gente agradece muito o apoio dele. E dos mais jogadores, atrás disso, que já vieram pra cá. Isso fortalece cada vez mais o nosso lado. E a Flacateus hoje tem sua sede própria, com capacidade pra 200 pessoas. Estamos aí. Trabalho engajado com o doutor Maurício e vamos com tudo pra simular esse projeto. A Flacateus também está engajada na campanha de novos sócios do Flamengo. Principalmente um sócio flamenguista. E se encaixou muito com o perfil de nossos torcedores aqui na região. região pobre, região pessoal muito humilde. Estamos a 350 quilômetros de Fortaleza. Tudo é difícil, mas vamos superar. E vamos forte nessa campanha dos novos sócios flamenguistas. E já temos mais de 47 sócios ativos nos novos planos dos sócios de flamenguistas. E a pretensão nossa é chegar a 100, 200 ou mais para se tornar embaixada. Porque a gente torce pelo projeto e quer que a gente fortaleça cada vez mais o Flamengo. Eu, como consul, quero mais estar empenhado cada vez mais com esse projeto. Para o ano de 2021, a gente tem vários programas a ser realizados, a serem feitos. e o Natal Solidário não vai deixar de ocorrer. Mesmo com as dificuldades, a pandemia, dificuldades financeiras, muito problemáticas. O pessoal, em época de pandemia, é um desastre tudo que está se passando pelo país. Então, a gente tem em mente, já certo, no nosso calendário, o Natal Solidário 2021. E esse está tudo certo, tudo concretizado para ocorrer. Mas, com o passar do tempo, a gente pode realizar outras ações e obedecer no calendário das embaixadas e consuladas. Para criar novos consulados, é só entrar no site oficial do Flamengo. Depois, vai em O Clube e clique em Embaixadas e Consulados. Nessa página, é só acessar cadastros, depois como criar um consulado. preencha todos os dados, incluindo o CPF de quem for sócio e torcedor ativo do Flamengo. Após o envio, a equipe das embaixadas e dos consulados vai entrar em contato com o responsável. da equipe das embaixadas e dos consulados vai entrar no site oficial do Flamengo. Fui. E o número 3, pode estar no Facebook. vai entrar em contato em contato do Flamengo. Nessa página, enfim, eu vou, tiver. Encontro, E aí